Olha, a tarde de ontem foi caótica na Grande Florianópolis, vários pontos da capital, São José, Biguaçu e Palhoça ficaram alagados. A Mare Alta assustou os moradores da Grande Florianópolis na tarde de ontem. Muitas ruas ficaram alagadas, causando prejuízos. No sul da ilha, os ranchos de pesca da Vispreça Sul foram tomados pela água, que atingiu a fiação elétrica, causando incêndio em cinco ranchos. A avenida de Omício Freitas ficou completamente alagada, causando transtornos para os motoristas que utilizavam os dois sentidos do acesso ao aeroporto. Na região central, vários pontos ficaram prejudicados. O estacionamento do Centro-Sul, onde também está instalado um parque, ficou completamente alagado. A administração do parque de diversões não contabilizou o prejuízo. No caminho para o norte da ilha, a água também tomou conta das estradas. Na região continental, o Parque de Coqueiros ficou cheio de água. A maré alta também afetou Palhoça e São José. Em Biguaçu, a Rua 7, uma das principais da cidade, ficou tomada pela água. Outras regiões do estado também sofreram com a maré alta. Em Balneário Camboriú, a água invadiu a Avenida Atlântida. Segundo a EPAGRE, as enchentes se devem ao ciclone extratropical que passou pela Argentina e Uruguai. Além disso, coincidiu com a maré alta e a lua cheia. Os ventos fortes também contribuíram para essa condição do mar. A previsão é de que hoje o mar acalme, o vento mude para o quadrante nordeste, diminuindo as chances dos alagamentos. Mas como a lua é cheia, não dá para descartar que aconteça de novo.